Música Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contempla a Tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma conta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Quando as estrelas estão de mim distante Vejo a brilhar com o vívido esplendor Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou com meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Olha as florestas murmurando ao vento E ao ver que Tu plantaste cada pé Recordo a cruz, um lenho tão cruento E no Teu e no Teu Filho afirmo a minha fé Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando peço que Tu não compaste Teu Filho amado por amor de mim Meu coração que nele Tu ganhaste Transborda, ó Pai, de amor que não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando Cristo amado meu voltando Vier dos céus o povo seu buscar No lar eterno quero jubilando No lar eterno quero jubilando A Tua santa faz-te contemplar Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Jesus salvou-me do mundo Ele é tão doce pra mim Amor lhe tenho profundo Por Sua graça sem fim Quando ia eu no deserto Sem uso, paz e sem luz Ele buscou-me por certo Até que achou-me, Jesus Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor Na senda muito verdadeira Guia-me Tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Jesus de Saron é a rosa Lírio suave pra mim Ele é a rocha preciosa Onde há gozo sem fim E da manhã a estrela Na noite escura e sem luz Tenho doçura em vela Pois ela é meu Jesus Jesus, 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 Tu és meu Salvador Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor Na senda muito verdadeira Guia-me Tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Na manjedoura nascendo No mundo só batalhou Em meu lugar padecendo Sangue por mim derramou Ressurgiu da sepultura Subindo à destra de Deus Breve virá das alturas Descendo em nuvens dos céus Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor Na senda muito verdadeira Guia-me Tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador Jesus, 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 só Teu serei, Senhor Na senda muito verdadeira Guia-me Tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Achei um bom amigo Jesus, o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Quem me purifica e guarda para si Consolador, amado Meu protetor do mal Solítico de minha toma-se Dos vales é o lírio O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim Consolador, amado Meu protetor do mal Solítico de minha toma-se Dos vales é o lírio O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas que entreguei Minha portaleza é na tentação Deixei por ele Deixei por ele tudo Os ídolos queirei Ele me conserva Que o mundo me abandona Que o mundo me abandone E persiga o tentador Jesus, me guarda até da vida ao fim Dos vales Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador, amado Meu protetor do mal Solítico de minha toma-se Dos vales é o lírio Eu a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não me desampara nunca Nem me abandonará Ser fiel e obediente Que eu viver O muro é de fogo Quem me protegerá É que vem a mim O tempo me mover No céu então voando Sua glória eu verei Onde a dor e a morte nunca vêm Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador, amado Consolador, amado Meu protetor do mal Solítico de minha toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim O solítico de minha toma-se A estrela da manhã O solítico de minha toma-se De uma manhã E a estrela da manhã O solítico de minha toma-se E a estrela da manhã O solítico de minha toma-se Muito em breve vai sair uma notícia Que é um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê em irmão? Alguém com gosto e lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora pra Sião Onde está o dirigente desta igreja? E os obreiros daqui aonde estão? As mensagens que pregavam Muitos tristes se alegram Eles também foram embora pra Sião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê em irmão? Alguém com gosto e lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora pra Sião Onde está a juventude desta igreja? Onde está a juventude desta igreja? Onde está a juventude? Onde está a juventude? Onde está a juventude? Alguém com gosto e lamento Alguém com gosto e lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora pra Sião Depois desse grande acontecimento Muitos crentes desfiados vão voltar Procurando os irmãos para a reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê em irmão? Alguém com gosto e lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora pra Sião 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal